Olá pessoal, que saudade de vocês. Eu sou Claudine Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gente, a gente fala do litoral norte de Caraguatatuba. De vez em quando a gente fala de pescaria, a gente fala com os bichinhos aí para vocês verem. Mas seja bem-vindo ao nosso canal. Sempre a gente fala do litoral. Gente, uma frase que eu sempre ouço. Um dia, se Deus quiser, eu vou morar em Caraguatatuba. Que coisa bonita a gente ouvir se Deus quiser, né? Pois é, gente. Essa é a vontade de uma boa parte da população, de muita gente. Porque o sonho delas é morar na praia, ou no sítio, né? Ela tem o sonho, né? Então, eu sempre ouço aqui comentário, as pessoas dizendo, um dia, se Deus quiser, eu vou morar em Caraguatatuba, ou na praia que seja, né? E, gente, o que eu tenho a dizer com isso? Não desista, jamais desista do teu sonho. Aqui tem 130 mil habitantes que moram na cidade de Caraguá. Eles não são melhor do que você. Todos os meses, muita gente vem morar pra cá. Como que elas podem e elas conseguem e você não vai conseguir? É claro, meu amigo, que você vai conseguir. Você pode. Lembra de um versículo bíblico que diz assim, Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode tudo em Deus. Então, não desanime, não. Vai firme. Se planeja, busca, vai com propósito, insiste com Deus, né? Porque as coisas não é assim, de mão beijada, como muitos querem. Tem que lutar. Alguns já estão quase aposentando, outros já estão aposentados, já estão com ansiedade tremenda pra vir morar em Caraguatatuba. Eu vou dizer novamente, se Deus quiser, você vai conseguir morar aqui em Caraguatatuba e realizar os teus sonhos, né? Olha, gente, aqui tem problemas também, aqui tem dificuldades também, aqui tem lutas também, como tem na sua cidade. A diferença é que tem praia, né? O negócio ferver a cabeça, cheio de problema, vai dar um mergulho, né? Embora que a melhor resposta que possa dar para o nosso coração é Deus, né? É Deus é que pode dar uma resposta. Mas uma resposta de Deus na beira de uma praia é mais gostoso. É ou não é, né? Você olhando ali, obrigado, Deus, pescando um peixinho ali, um peixinho ali, dando os mergulhos ali. Tudo isso é bom, gente. E você pode caminhar, você pode nadar, você pode andar de bike. Caraguatatuba é a cidade das bikes, gente. Tem muita ciclovia aqui agora, essa antiga, que era a BR-101. Estão reformando ela todinha, já está quase aqui, já na região sul. Ela vai, ó, ótimo. Você vai ter carro, não pega o carro, não vai gastar gasolina, nada, ou de bicicleta. Que vai ser bom pra minha saúde. E de vez em quando, faz que nem eu, dá uma loucura. Pega o ônibus e vai até o centro de Caraguatatuba e volta a pé. Andando, são 10 quilômetros. Você vai ali, tem aqui as moretinhas da praia, 60 ali. Vai, né? Toma água de coco e vem andando. Isso não é bom pra saúde. Fala a verdade. De vez em quando você vai pra praia, agradece a Deus, ora um pouco, tira o estresse, né? Aqui tem uma mata maravilhosa. Você entra naquela mata ali, é pássaro cantando, é bicho cantando, é flores silvestres, é flores, né? Que você vai ver aí na Mata Atlântica. É ou não é bom? Então, gente, seja bem-vindo em Caraguatatuba. Eu creio que se Deus quiser, você vai morar aqui e vai ter, mesmo com a sua simplicidade, você vai ter qualidade de vida. Que Deus abençoe a você. Compartilhe e se inscreva no nosso canal.